Queridos, a paz do Senhor, estou aqui nessa tarde do dia 4 de dezembro de 2018 com a Bíblia aberta no capítulo 1 do livro de Jó. Queridos, a Bíblia vem nos mostrar nesse capítulo a fidelidade de um homem que mesmo tendo todas as riquezas que tinha, ele não se desviou do verdadeiro caminho. Mas se você pega aqui no versículo 1 do capítulo 1, diz que ele era íntegro, ele era honesto e se desviava do mal. A Bíblia não frisa primeiro a quantidade de bens que Jó tem. A Bíblia não frisa em primeiro lugar a quantidade de animais que Jó tem. Mas fala assim que ele era íntegro, ele era honesto e se desviava do mal. E aí eu te pergunto nessa manhã, você tem se desviado do mal? Você está sendo íntegro na presença de Deus? Você está sendo honesto com Ele? Porque, queridos, aqui mostra... A Bíblia fala que Jó tinha 11 mil animais entre bois, jumentas, camelos. E fala que ele também tinha um grande número de servos, de pessoas que o serviam. E 10 filhos. A Bíblia vem falar também que Jó levantava de madrugada para poder oferecer um sacrifício para cada um dos filhos. Porque cada um convidava uns aos outros para poder fazer banquetes, festas em seus lares. E Jó também pensava assim que oferecia um sacrifício pelo pecado dos filhos viesse cometer naquela noite. Ele oferecia um sacrifício pensando até que se eles blasfemassem contra Deus, ele também viesse a sacrificar um animal para conter o pecado dos seus filhos. Então, queridos, nessa situação, eu fico pensando as nossas vidas no dia de hoje. Como nós estamos se portando na presença do Senhor? Será se nós temos mesmo realmente entendido o que a Palavra quer de nós? De um arrependimento sincero, de um coração sincero diante do Senhor? Quem pode ir ao Santo Templo? Todo aquele que é limpo e puro de coração, como o Salmos 24 fala. E aí eu penso nessa tarde. Como é que está o teu coração diante de Deus? A verdadeira circuncisão, Paulo falou, é que quem rasga o seu coração diante de Deus, quem se entrega verdadeiramente diante do Espírito Santo de Deus e muda a sua vida. Agora eu fico pensando aqui, queridos, que a prova que esse homem passou. Homem que era íntegro, era honesto, mas de uma hora para a outra começa a perder tudo. Diante de segundos e minutos, ele começa a perder tudo o que tinha. Porque estava Deus em uma reunião celestial com os anjos. O Satanás, ele se apresenta. Aí Deus pergunta, você estava, Satanás? Ele fala, arrodear a terra. E o nosso Deus, ele pergunta naquele momento. Jó, você viu o meu servo Jó lá na terra? Como ele é íntegro, é honesto. Deus, Deus apresenta as qualidades do seu servo. E o próprio inimigo falou assim, mas o que ele tem é assim porque você tem dado tudo. Ele é assim porque você tem dado bens. Ele é próspero. Tira tudo que você verá ele blasfemar contra ti. Aí Deus fala, toca em tudo que ele tem, mas não toca nele. E assim foi feito, queridos. No capítulo 14 em diante, chega a situação mais precária na vida de um homem, de um servo de Deus. Porque até agora, em toda a minha existência, eu não vi um homem de Deus ou outra pessoa ser tão atacada pelo inimigo. Ali ele começa a perceber uma situação de dificuldade. Quando um dos servos chega e fala, olha, um bando de salbeus chegou ali, Atacaram e levaram, e mataram, levaram alguns animais e mataram a espada a um dos empregados, todos os empregados. E ainda quando o outro estava contando, chegou o outro e falou assim, olha, caiu fogo do céu e mataram todas as ovelhas. Antes de... e todos os que estavam lá, menos só sobrou eu. E aí, diante dessa situação, veio outro. Falou assim que... Os filhos de Jó estavam dentro da casa, quando veio um vento de todas as partes e caíram naquela casa. Aí você está diante de uma situação que nem eu e nem você pensaria de perder um filho. Mas Jó perdeu 10. Aí eu pergunto, qual é o tamanho do teu problema, querido, hoje? Qual o tamanho da situação que você vem enfrentando e que você acha que é grande? Quantas pessoas não tem um problema maior que o seu, querido? Quantos problemas maiores não existem na face da terra? Pessoas nos hospitais de câncer aí, Brasil afora. No mundo afora. E você acha que o teu problema é porque o teu marido, ele está brigando com você. E você acha que o teu problema maior é quando o seu filho não vira as costas para você. Mas eu conheço um Deus, querido, que mesmo que a mãe esqueça do seu filho, mesmo que a mãe esqueça, largue ele lá no canto. Ele fala, eu nunca esquecerei de você, diz o Senhor. Porque ele é Deus de milagre, ele é Deus de cura, ele é o Deus que transforma a tua vida, querido. É o Deus que vai tirar você do pó da cinza. É você que está aí nesse momento aí triste. E Deus está falando, eu estou contigo aí também, querido, na tua angústia, na tua tristeza. Mas também estarei junto quando você estará em alegria constante. E aí você vê, querido, Jó, em nenhum momento ele blasfemou e falou uma palavra contra Deus. Jó se ajoelhou assim, mas rasgando em sinal de humilhação as suas vestes. Rapou a sua cabeça e aí começa a adorar a Senhor. Eu adoro o Senhor nesse momento. Nulo eu vim e nu eu voltarei. Queridos, eu não sei qual o tamanho do teu problema. Você tem um Deus tão grande. Você tem um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, queridos. Qual é o tamanho do teu problema? Quem é que nunca passou por coisas ruins? E eu te pergunto nessa tarde do dia 4 de dezembro. Ao invés de você contar o teu problema para as pessoas, conta o tamanho do teu Deus, das maravilhas que ele tem feito. E já estava difícil aí ver uma mulher insensata. Fala, Jó. Você ainda retém-se fidelidade ao teu Deus? Por que você ainda retém-se fidelidade ao teu Deus? Você perdeu tudo que tinha, Jó. Você perdeu os nossos filhos e agora você ainda adora esse Deus? Você tem um problema ainda acarretando Jó adoeceu, queridos. E a Bíblia fala que ele coçava suas chagas, ou lepra, como muitos dizem, com caco de telha. E quem conhece telha no Nordeste, tinha pessoas que usavam até para lixar os pés de tão áspera que era. E naquela época não tinha maquinário como hoje de fazerem telhas, queridos, lisas. E eu creio que ainda era mais áspera ainda. Agora você imagina um homem diante das cinzas do pó. E ainda com a mulher louca do seu lado, ele falou, mulher, tu é louca. Jamais. Eu vou blasfemar contra o meu Deus. Em seguida chega mais três amigos. Homens que vinham para consolar o mesmo. Aí ele está diante dessa situação, os homens começam a chegar, se aproximar. Sentir o cheiro daquelas feridas, um mau cheiro, queridos. E aí você imagina o que aconteceu com Jó. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá, queridos, que Deus Ele é contigo, não importa a situação. E aqueles homens, em nome de Jesus Cristo. Eles vieram. Em vez de consolarem o Jó, eles começaram a chorar. Eles começaram a rasgar em sinal de tristeza suas vestes. Eles começam a se humilhar diante de Deus. E ficaram sete dias sem dar uma palavra, queridos. Quando você está dentro da dificuldade, não aparece nenhum amigo, querido. E mesmo os que chegam ainda é para te desolarem. Para te entristecerem mais ainda. Agora eu fico imaginando que depois de sete dias, aqueles homens começam a dizer. Jó, você pecou contra Deus? Peça perdão. Se você fez algo contra o teu Deus, começa a pedir perdão a Ele agora. E mal sabia eles que Jó estava passando aquilo por permissão do Pai. Porque o Pai sabia que ele ia conseguir passar por essa situação. Deus está falando para você nesse momento. Olha, você está nessa situação porque eu permiti para te aprovar, queridos. Deus está falando para você que Ele quer aprovar você e fazer uma grande obra na sua vida em nome do Senhor Jesus. Não importa quem está te abandonando, não importa quem as pessoas estão te acusando. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Deus está falando a segunda parte da tua vida será maior que a da primeira. O cativeiro de Jó foi virado, queridos. Deus deu uma grande vitória na vida dele. E agora Jó tem o dobro dos animais que tinha. Agora Jó tem dez filhos, queridos. Ainda cita três filhas mais bonitas daquele time. Então Deus está falando para você agora, nesta tarde. E a unção que eu estou te dando é dobrada na tua vida. Não importa porque você caiu, como você caiu, mas eu te levanto nessa tarde. Eu te levanto porque eu estou te dando vitória, eu estou te acrescentando mais quinze anos de vida, queridos. Deus está falando que Ele está te dando um novo fôlego, um novo ânimo, um novo espírito. Para que você venha falar da palavra dEle, para que você venha exaltar o santo, o nome dEle. Não importa em que situação, mesmo que a figueira não floresça, a vida não dê os seus frutos. Mesmo assim exalte a Ele. Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Ei, muitos confiam em cavalos, outros em carros. Mas mencione, exalte o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está na tua vida. A tua confiança vem dos céus. Salmo 121, eleva meus olhos para o monte. De onde virá o teu socorro? Ao salmista responde. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, o teu socorro não vem de baixo. O teu socorro não vem de homens. O teu socorro não vem de carro de guerra. Não vem do poder bélico da terra. O poder que vem dos céus que é o teu socorro, queridos. É Ele que está na tua vida em nome de Jesus. Eu agradeço pela palavra que o Senhor me deu nessa tarde. E acredite no que Deus vai fazer na tua vida.